Conheço um cara que é da noite, da madrugada Que curte várias fitas, várias baladas Ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro, um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro, não é comigo Esse cara é bandido Objetivo, um bom malandro, conquistador Tem naipe de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping, artigo de grife Sempre na estica, cabelo e escovinha Montado numa novecentas, azul novinha Anel de ouro combinando com as corrente Relógio cara, é claro, de marca quente Anda só no sossego, sem muita pressa Relaxa a mente, se não estressa No momento que interessa, ele já tem Uma cavazada? E liberdade, meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejosos eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo, se orienta doidão Conhece várias gatas, tipos diferente As preta, as branca, as fria, as quente Loira atingida, preta sensual Índia do Amazonas até flor oriental Tem boa fama no meio das vadia Daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei Montou naquela garupa, já foi que eu sei Num hotel ou em casa? Ah, vamos na sua De caranga, no drive-in, no HO ou a luz da lua Segundo as intenções, elementar As camisinhas tão no bolso e a maldade no olhar Sabe chegar, sim, sabe sair Sabe ser notado e cogitado aonde ir Pra conseguir aquilo que sempre quer Utiliza a mesma arma que você, mulher Mulher e mulher, o dinheiro e mulher Quanto mais você tem, muito mais você quer Mesmo que isso um dia traga problema Viver na solidão, ladrão, não vale a pena Mulher e mulher, o dinheiro e mulher Ser os dois, eu não vivo e falo dos dois, você quer Mesmo que isso um dia traga problema Ir pra cama sozinho, não vire esquema Segunda, a Patrícia Terça, a Marcela Quarta, a Raíssa Quinta, a Daniela Sexta, a Elisângela Sábado, a Rosângela E domingo É Martinê 16, o nome é Ângela Tenho uma agenda com dezenas de telefone Uma lista de características e os nomes Qual é a fonte, parceiro? Ah, isso não é segredo Colo de moto, tá ligado? Tenho dinheiro As cachorras ficam tudo oriçadas Quando eu chego Eu ponho pânico, peço champanhe no gelo Aquele pó de plateado Em cima da mesa Dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando, sentado, filmando Sua maldade é pra lá e pra cá Desfilando Elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para, tacar na cara Na pretensão Cola de calça apertada Boca de sino De brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pede um skate E oferece um cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Vianne Mas pra você sorrir Tá aqui meu telefone 5892 Esse prefixo é lá da sul Prazer, meu nome é Paula E vulgo Ice Blue De que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conheço Maracá Então, ali pra cima Isso até rima Coincidência Na pista vai montar Na minha garupa E a cela vista Mulher e mulher Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Seus dois Eu não vivo E qual dos dois você quer? Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Estilo cachorro Não é machismo Fale o que quiser O que é É Viver meu sangue bom Tanto faz pra mulher Não me importa De onde vem Nem pra que Se o que ela quer Meme É sensação de poder Com ladrão Fez rolê Se envolveu Sei lá Saiu Mais ou menos abriu Curtiu Quem viu Viu Em maio Foi vista De RR a mil Na BR No frio Com boizão Da civil Viu Uns e outros Aí Bom rapaz Abre o coração E sofre demais Conversa com os pais Ali no sofá Da sala Ouvi da razão Enquanto ela Fala E fala Cai no canto Da sereia Vê que ele é firmão Igual um prego Na areia Prego Jogou o ego Dentro do buraco O bom vivão Jamais Mostra o ponto fraco Pergunte a sanção Quem foi Da lila Bolso sangue Bom matinho Da vila De vários amores De todas as cores De vários tamanhos De vários sabores Quanto mais tem Mais vence Tem maravilha PMG Morango E baunilha Não é por nada Sem debate Sem intriga Minha casa É um chocolate Hum é o que liga Mas acabou Acabou Sem tchau Nem bilhete Se é quase se mata Por amor ao sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no trampo Lá na barra funda Dez grau Cinco da manhã Sem problema Se ela não morasse Em diadema Pontual como Big Bang Quatro anos assim Nem Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um Vadil Sem vergonha Que aguenta até amanhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Rem Rem Nemem De amor eu não morro Vocês consagraram Estilo cachorro